Olá Antônio Pimenta, boa tarde. A droga foi localizada em uma casa no residencial Camilo Chaves. Até agora duas pessoas foram presas e a polícia chegou até os suspeitos depois de um intenso trabalho de investigação. Receba aqui no estúdio o delegado titular do departamento de narcóticos da Polícia Civil, Dr. Carlos Fernandes e também Dr. Leonardo Espínola, os dois que participaram aí dessa mega operação. Dr. Carlos, a Polícia Civil já vinha monitorando o local há quanto tempo? Exatamente, Gabriela. A gente recebeu essa informação há cinco dias. Desde então passamos a monitorar o local, observando movimentação, pessoas que estavam frequentando o imóvel, veículos. E na manhã de hoje a gente se encadeou a essa operação, que contou com a apreensão de 203 quilos de maconha, duas pessoas presas, balanço de precisão. E é importante frisar que esse imóvel estava situado próximo à chegada de uma estrada vicinal que dá acesso à Campina Verde. Local estratégico, então. Exatamente. A gente acredita que essa droga veio do Mato Grosso do Sul até a cidade de Ituiutaba. E seria distribuída aqui no município ou seria repassada para uma outra localidade? É, certamente seria distribuído um pouco de droga aqui no município e em outras cidades também da nossa região. Dr. Leonardo, são cerca de 300 quilos de drogas apreendidos em Ituiutaba em uma operação realizada pela Polícia Civil, também em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Federal. Na última quarta-feira também tivemos uma grande apreensão registrada aqui no município. As Polícias Unidas e um trabalho em parceria estão fechando o cerco ao tráfico de drogas na região do Pontal. É um trabalho que é prioridade na nossa região, até em virtude do centro estratégico geográfico que Ituiutaba é na questão do tráfico de drogas, não só um centro, um entreposto nacional, mas também que se vale de um entreposto para toda a América do Sul. Então, as entidades de defesa social no estado de Minas, Polícia Civil, Militar e também a Polícia Federal, nós temos como prioridade, dentre outras, o combate qualificado ao tráfico de drogas em nossa região. Dr. Carlos, o proprietário da droga continua foragido, já foi identificado pela Polícia Civil, essa informação não foi repassada pela imprensa, há possibilidade dele ser capturado nas próximas horas? Pode ter certeza, o trabalho vai continuar, a gente tem informação de que seja dois o proprietário dessa droga, o mais importante é a gente efetuar a prisão dessas pessoas. E a gente gostaria de frisar o trabalho realizado em cima do tráfico de droga, que é a determinação da nossa chefia, é um crime que impacta, dentre outros, o homicídio e roubo. Então, a Polícia Civil vai continuar agindo e novas prisões serão desencadeadas nos próximos dias. Ok, Antônio Pimenta. Eu quero agradecer agora em primeira mão a presença do Dr. Carlos, Dr. Espíndola, ao vivo aqui no programa Linha Dura, e perguntar para vocês o seguinte, os donos desta droga, mais de 200 quilos que foram apreendidos por vocês em Piu-Taba, ele já é conhecido no meio policial, ele já tem passagens pela mesma prática de ação criminosa e pilantrosa? É, Pimenta, infelizmente, né, mais uma vez, essas pessoas reincidentes, reincidentes específicos na prática de tráfico ilícito de drogas, infelizmente, voltam a delinquir, mas a Polícia Civil não vai fechar os olhos para essas pessoas, estamos monitorando essas pessoas e em poucos dias eu tenho certeza que eles serão presos. A doutora Espíndola me responde uma coisa que eu acredito que é uma pergunta que o telespectador também, ele quer fazer. Nós já partilhamos da informação que nos é passado, no caso pela Polícia Federal, que Ituiutaba, ela funciona como uma cidade estratégica para receber essa droga. E é também uma cidade celeiro, ou seja, ela armazena essa droga posteriormente. No caso, por exemplo, da maconha, é feito a partir de Ituiutaba uma central de distribuição. No caso da pasta base para o crack, para o crack, para a cocaína, Ituiutaba armazena, manda para a Uberlândia, Uberlândia processa e faz a redistribuição. Vocês da Polícia Civil de Ituiutaba, da deficiência que vocês têm mostrado para a sociedade regional, vocês partilham também dessa informação? Acreditam que seja assim? Sim, acreditamos, com certeza. Nós temos a absoluta certeza que acontece dessa forma, até pelo que eu já falei e que é de conhecimento das entidades que hoje trabalham no combate ao tráfico de droga, essa questão do entreposto geográfico de Ituiutaba, o que faz dela uma rota sempre utilizada. Ituiutaba é uma cidade que é extremamente bem irrigada de vias rurais, estradas de terra, então torna, de certa forma, o transporte dessa droga mais seguro, tanto chegando na nossa cidade quanto saindo daqui para ser distribuído, tanto para a cidade de Uberlândia, o Belo Horizonte, e também para o estado de São Paulo e o estado de Goiás. Então isso é um fato e é por isso que as entidades de segurança pública, e em especial a polícia civil, ela está sempre atenta a esse fato e estaremos sempre prontos para o combate, tanto as drogas, a apreensão das drogas, quanto a prisão dos traficantes. Ô, Gabriela Sesqui, você e os demais membros da equipe de reportagem não foram perturbados pelos advogados, não? Porque geralmente quando a gente chega para produzir a matéria, já está lá o advogado para ameaçar a gente de processo do escambau de bico, não é verdade, Luê? Claro, o advogado chega na delegacia antes dos suspeitos, viu, Antônio Pimenta? É a prática aqui em Ituiutaba, porque eles já dormem de plantão, porque vai ter traficante assim lá na China. Lembrando, Antônio Pimenta, que aquela informação que nós passamos ontem com exclusividade do programa Linha Duro, informação de uma fonte forte do alto comando da polícia aqui da região do Pontal do Triângulo, de que no município de Ituiutaba existem hoje cerca de 10 grandes grupos envolvidos com tráfico de droga. Cinco deles já foram derrubados pela polícia. Restando, então, cinco. Na tarde de ontem eram quatro grupos, mais um caiu na manhã dessa sexta-feira. Então, restam agora cinco grupos. E a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, está de olho, viu, Antônio Pimenta?